Obrigado. Obrigado. Boa noite, pessoal. Palmas para vocês que estão aqui agora e não foram comprar presente de Natal, que vieram aqui conversar com a gente. Vocês são todos vocês. Vou lembrar da carinha de todos vocês. A gente está apresentando o segundo bate-papo musical, BPM. Mentira, BPM mesmo. E a gente fez uma pesquisa na internet e vocês, ou os amiguinhos de vocês, ou todo mundo junto, votaram em dois temas que serão apresentados essa noite. O primeiro deles é sobre management, que é uma coisa bem interessante, que todo artista, estando ele começando ou já com uma carreira andando, deve entender bem e procurar se informar e ter um manager bacana, porque isso ajuda muito na carreira, com certeza. E é isso que a gente vai tratar aqui essa noite, como que as coisas funcionam. Vou apresentar os nossos convidados. E a Juliana, que é a nossa tour manager, Juliana Faria. Isso, trabalho na DJ Con, na Denso Paradise, sou locutora e também locutora do pessoal da IMEC, no podcast, a IMEC On Air. Tour manager nas horas vagas, quando sobra tempo. Mas que gostoso, conta mais. É difícil tour manager, na verdade. Não tem muitos tour managers. Conta como é que é ser tour manager. Eu queria ser tour manager também. É, tour manager não tem muito. A princípio, parece ser babá de DJ. Você realmente é responsável por toda a data do cara no Brasil. E, às vezes... E eu viajo bastante. Esse ano eu viajei muito. Milhas. Também, sim. Esse é um dos lados bons. Mas eu viajo muito e eu fico triste, de certa forma, assim, um pouco, porque, realmente, DJs internacionais não têm como viajar sozinhos no Brasil. Não têm. É difícil, né? É muito difícil. Eu já fiz isso pela DJ Con também. E eu lembro que, meu, chegava às vezes em lugares que o dono do clube não falava inglês, o cara da cabine que faz o som ali não falava também. Não fala inglês, motorista. Motorista. E reclamações assim... Escreve o nome errado, né? Para te buscar no aeroporto, assim. E o pior, que é lugares que, na teoria, que deviam estar preparados, como hotéis, aeroportos, não adianta. Eu posso citar alguns exemplos. Eu viajei com o Alden e a gente fez o EDC Brasil. E, na sequência, por um desconhecimento da agência internacional dele, bucou o voo dele saindo de São Paulo de Viracopos. E o motorista foi deixá-lo lá. O motorista deixou ele no embarque internacional de Viracopos, que, tipo, é mínimo, só tem um voo saindo internacional, mas o motorista deixou ele lá. E ele me mandou o WhatsApp assim, Juliana, me deixaram no embarque internacional, vou ter que pegar um ônibus, eu não tenho dinheiro, ninguém fala inglês aqui, no aeroporto de Campinas. Entendeu? Mas, enfim, a situação se resolveu, ele chegou, porque eu buquei meu voo de Congonhas, porque eu sei, e ele foi virar copos. E, tipo, é uma coisa que você pensa que é banal, mas, pô, acontece, entendeu? Então, realmente, o tour manager tem que estar antenado, responsável por tudo isso. Você, que é o tour manager, ele é a pessoa que vai mostrar os caminhos para o DJ, do que ele deve esperar da festa, o que ele deve esperar do público. As cidades são muito diferentes, o público se comporta de maneira muito diferente. Às vezes, eles passam muito tempo sem vir no Brasil, tem DJ que vem uma vez por ano, e, quando ele chega, eles te questionam. Mas, o que está bombando aqui no Brasil? Se eu tocar isso, as pessoas vão gostar, as pessoas vão responder? E ele conta com você para ser essa pessoa que vai instruir ele da melhor forma, para ele entregar uma boa apresentação, para ele fazer tudo direitinho, enfim, e também alertá-lo, né? Ah, olha, a gente vai demorar muito tempo, os voos são corridos, a rotina vai ser puxada. Contar sobre o Brasilia Moe of Life também, né? Tipo, pessoal, quando o motorista marca às oito, na verdade, é oito e quarenta, assim, não fique pronto às oito, porque ele demora mesmo, não tem problema. E é bem isso, assim, às vezes, é a questão de, assim, o voo pousou, cheguei aqui no desembarque, o motorista não está. Aí eu, calma, daqui a cinco minutinhos ele vai chegar. Mas, eles são, tem toda essa questão. Então, realmente, você fica dedicado 100% ao cuidado do artista, a sanar todas as dúvidas. Às vezes, você está indo com o DJ pela primeira vez naquela cidade. Nunca fui, sei lá, em Criciúma, mas o cara te trata como se você soubesse tudo de Criciúma. Como que é o clube? É grande? É pequeno? A cidade? E não sei o quê. Às vezes, eu também não sei tanto quanto ele. Mas ele espera, o papel do tour manager é fundamental, ele espera que você tenha todo o domínio em relação às datas que vocês vão fazer juntos. O Giovanni também tem experiência com esse tipo de assunto, já trouxe nomes para o Brasil, tipo, Ricardo Vila-Lobos, Luciano, nomes grandes. E como é que eles te questionam a respeito de tudo isso? Eles já vêm mais preparados? Eles não vêm preparados? Como que funciona fazer todo esse rolê? É, o que ela falou, eu estava até falando com ela antes de começar aqui o bate-papo, que a função do tour manager é extremamente necessária para a agência. A logística é uma parte do tripé de uma agência. Então, esse tipo de profissional tem que ser muito responsável, porque é ele que vai dar a imagem da agência para o cara que está vindo. Geralmente, o big name, que você falou, Ricardo Vila-Lobos, Luciano, eles já viajam tanto que eles já são... o cara já sabe o que tem que fazer. Mas, geralmente, artistas que estão começando, artistas de medianos, eles perguntam muito isso mesmo. E quanto mais a agência cresce, mais esse profissional é necessário. Mais você precisa dessa pessoa para te ajudar e fazer que a agência consiga prover um bom serviço para o artista, que é um dos pés do gerenciamento que a gente está falando aqui, que é o management. Fala outros pés, então, por favor. Eu considero que a agência brasileira... Eu só faço bookings. Essa coisa da agência falar que faz o gerenciamento artístico 360 graus, é um pouco perigoso. 360 já é outra coisa. É outra coisa. Claro que tem muita agência no Brasil que está prestando serviços ótimos para o artista, mas você falar que você é manager de um artista é totalmente diferente do você falar que você faz booking para o artista. Com certeza. Explica um pouquinho qual é a diferença, para o pessoal entender. O manager é o artista que cuida de toda a parte... Ele cuida do artista em si, é um gerantão do artista. Ele vai dizer para o artista qual estúdio é melhor ele produzir, qual... O estilo de som também? É, também. Se o cara quer fabricar o artista, aqui nos Estados Unidos faz muito isso, a IDM faz muito isso. E esse é o lance do management 360, inclusive. A gente vai chegar nisso, é bem legal. Bem legal não, né? Porque depende... Mas é interessante, para mim, que trabalha com marketing, é sensacional. Como que eu não pensei nisso antes? Quero fazer o artista do zero, gente. Falando assim, da agência de booking, eu acho que são três partes. É a parte de vendas, a parte de marketing e a parte da logística. É isso que uma agência de booking faz. O manager já vai muito além. Ele trabalha o artista em si, né? Ele trabalha... É um cara que fica responsável pelo artista. Eu acho que o Henrique pode falar melhor, assim, porque ele é um artista bem conhecido, né? Eu acho que você pode dar uma opinião um pouco melhor, assim, Henrique, para a gente. Sobre o que é o manager. Cara, eu não tenho um manager pessoal, mas... Eu trabalho com as meninas ali na 24Bit, elas meio que têm uma... Uma base de como é fazer o management. E, em conjunto com elas, em parceria com elas, eu faço todo esse trabalho, assim, de escolher os selos que eu quero lançar, escolher os artistas que eu quero enviar as minhas músicas para, quem sabe, ele tocar. Quais clubes... Elas me mandam as opções dos clubes que querem me bookar. Eu decido ou não se eu vou tocar naquele clube, se será bom ou não para a minha carreira, para a minha imagem, se vai somar de alguma forma. Acho que é... Tipo, isso são... Essas são algumas das coisas que o manager faz. Mas que acabo fazendo eu mesma e as meninas também, porque elas têm uma base bem boa. Apesar de não serem minhas managers, tipo, artist managers, são minhas booking agents, elas meio que ajudam a fazer isso. Então, em conjunto, a gente meio que faz um trabalho, assim, que não está perfeito ainda, mas é o suficiente até agora. Está no caminho, né? E me conta, como é que é você... Você descobriu artista de música eletrônica e até você encontrá-las, sabe? Como é que foi o processo? Você as encontrou, elas encontraram você? Como é que foi isso? Então, as coisas começaram a acontecer de uma forma onde eu passei a ter mais contato com outras pessoas. Eu acabei conhecendo as meninas da agência, já conheci a Fernanda Paludo fazia um tempo, por causa da Vibe e alguns amigos em comum. Mas chegou uma hora que eu precisei profissionalizar um pouco toda essa história e eu acabei em contato com elas. E a gente tem uma amizade bem legal já, então foi uma coisa meio que bem boa. e ter uma agência na sua cidade que faz o seu... Tipo, a tua agência de bookings na sua cidade, sendo seus amigos. É providencial, né, cara? É, tipo, é uma coisa muito boa. Difícil, trabalhar com alguém fora, né? É, exatamente. Não difícil, você consegue fazer tudo com a internet, mas o contato que a gente tem, pessoal, ele está fazendo uma reunião por semana, e saber da vida da pessoa, ter um relacionamento além desse só, tipo, de logística, e-mail, é bem legal, ajuda bastante. Ah, que bom. E é muito legal que a gente tinha, há uns tempos atrás, para quem não está muito familiarizado com o mercado da música eletrônica, há uns anos atrás tinha um meio que um trust, que a gente chama em mídia, chama de trust, que é uma empresa que, tipo, cuida de 90% do management, do booking dos artistas do país. E só uns 3, 4 anos atrás, não faz muito tempo. E é bacana porque isso foi quebrado, sabe? E isso, às vezes, teve algum tipo de sofrimento, porque, para um artista desertar, sair daquela agência que tem controle de todo o mercado, tem contato com todos os clubs, tem relacionamento com todos os clubs, ele sair daquela agência, porque ele quer fazer, tipo, que nem o Henrique, ah, eu quero alguém que esteja próximo de mim, eu quero alguém que entenda o que eu quero, que me veja, que, tipo, me venda pelo que eu sou, não porque eu sou lá, estou dando tanto de dinheiro para eles, e estou fazendo tantas músicas por ano. isso foi uma ruptura muito interessante, e hoje em dia, o mercado está muito mais legal. E, graças a Deus, a gente tem bastante encontros para que as pessoas entendam que isso acontece, e não é saudável. É legal ter bastante gente trabalhando em bastante áreas, e cada vez mais gente entrando, é sempre bom. Me conta, Jonathan, se eu, Bruna, eu, ok, eu quero virar um DJ. a partir de hoje, eu vou tocar no disco, e eu estou buscando uma agência de management. E eu chego e falo, oi, Jonathan, tudo bem? Você quer ser meu agente? Quer ser meu manager? O que você vai falar? Como é que vai ser o nosso relacionamento? Como é que vai começar tudo? Na verdade, acontece muito isso, muitas pessoas me procuram dessa forma, dessa abordagem, mas acho que vai muito mais a fundo do que não ser só uma pessoa bonita, ter um estilo, tem que ter um carisma e, em cima de tudo, uma boa música. A 8-Bits, na verdade, é mais focada em bookings, a gente ajuda alguma coisa com o management, mas todos os artistas que estão na 8-Bits hoje foram descobertos. Não peguei nenhum artista pronto. Pegou do zero, sim. Todos do zero. Então, é um caminho um pouquinho mais difícil. A gente vai auxiliando, a gente vai aprendendo, porque são dois anos de mercado também. Então, todos os artistas têm uma forma diferente de trabalhar, uma forma de inserir no mercado. E a gente tem uma convivência muito boa. Todos eles conversam muito. É importante. Muito, muito. Sobre selos, o que vamos fazer agora, vamos fazer um vídeo, vamos fazer fotos novas. Mesmo o mercado ainda sendo um pouco limitado para a gente, a gente não abrangiu todos os lugares ainda, a gente quer muito mais. mas sempre tem aquele negócio também de procurar botar o artista no lugar certo, na hora certa, e fazer que ele fique grande dessa forma. Sim. Falando em ficar grande, vamos voltar na lese do Management 360, que eu acho esse assunto sensacional. O que vocês têm a dizer sobre isso? Alguém sabe explicar para o pessoal o que é o Management 360? Na minha visão, o Management vem... Esse termo é um termo de alguém que faz uma universidade de administração. É o gerenciamento. Brasileirando, gerenciamento. É o gerenciamento de atividades com um fim específico, de você atingir uma atividade específica. Mas, dentro do gerenciamento artístico, quando se fala em 360, é uma pessoa que cuida de toda a carreira do artista, desde a parte de marketing dele, da parte musical dele... Merchandise. Merchandise, para onde e para quem ele vai produzir, até patrocínio que ele vai conseguir. Consegue até... Ah, você vai fazer um remix com esse fulano aqui. Exatamente isso. Para dar um up na carreira. Então, às vezes, não é raro. A gente vê isso bastante na indústria do DDM. Por exemplo, do nada, sai uma música do Steve Aock em parceria com... Com outra pessoa. Foi o manager dele que foi lá. Você nunca ficou sabendo do... Provavelmente foi o manager que entrou em contato com o manager dele. E depois com os artistas. E o Merchandise também, ele pode escolher a agência de bookings que o artista vai estar inserido em cada país. Sim. Então, é ele que escolhe, é ele que dá essa opinião para o artista e fala, olha, aquela agência daquele país é melhor para você estar lá, vou mostrar um contrato com eles por um determinado período. Então, seria mais ou menos isso. E é muito importante você saber onde o placement do teu produto, digamos, como se fosse um manager ou até um booker, você tem que saber onde colocar o teu produto. Por exemplo, existem guerras em clubes, assim, guerras mesmo, entendeu? Sim. Tipo, quase rola bombardeio. Então, tipo, as meninas da 24 sabem que se elas fecharem uma data do Henrique na Green Valley, ele não vai tocar no Arung. Se elas fecharem uma data num clube, numa cidade pequena, ou até no mesmo mercado em um clube, não tem como fechar no outro. Então, assim, é muito complicado, às vezes, o artista tentar fazer isso sozinho, com pouco conhecimento do mercado, porque pode acabar com a carreira, tipo, no começo. Pois é, e aí também o papel da agência acaba influenciando nisso, porque, quer queira, quer não, se a gente for analisar friamente, a agência tem o papel de vender o artista. E você recebe propostas de todos os clientes, independente se eles são concorrentes ou não. Só que aqui no Brasil, como a gente acaba fazendo, a agência assume muito esse papel do management. Tem que ter todo esse cuidado que a Bruna falou na hora de escolher aonde vai buscar o artista, ver se realmente vale a pena, se não vai fechar uma porta ou não. E o manager, caso o artista tenha o manager, é muito importante que o manager faça essa costura entre as datas, porque a agência tem que dar resultado para o artista vendendo as datas. Então, olha, estou te dando 10 datas aqui, estou entregando, mas vai do manager, do artista, caso ele tenha, espera aí, deixa eu olhar por cima essas datas, olha, não, aqui eu posso ter conflito aqui e aqui, eu acho melhor, então, desmarcar essa data ou eu acho melhor tentar jogar essa data mais para frente, para eu não criar um conflito com outro contratante aqui e agora. Então, o papel do manager é muito importante nesse sentido, de fazer toda a costura na carreira do artista, seja a maneira como ele se porta, seja o que eles recebem da agência. E aqui no Brasil, a agência acaba acumulando isso, a gente tem vários artistas, eu faço marketing da DJ Com, também, além da logística internacional. Então, eu sinto um pouco dos dois lados, porque pela logística internacional, gente, para fechar uma data de um DJ internacional, eu sou a única, eu faço tudo, eu buco os voos, eu buco o hotel, eu aprovo o flyer, enfim, qualquer 30 pessoas gringas vão lidar comigo, só comigo. E a contrapartida, não. Eu vou falar assim, eu preciso do passaporte do DJ, ah, é com fulano, eu preciso aprovar o flyer, peraí que eu vou te encaminhar ao management, que é o ciclano, eu preciso aprovar esse hotel. Não, é outro ciclano. Então, assim, eles, obviamente, estão muito bem estruturados, eles têm todo esse aparato, e aqui no Brasil, a agência acaba assumindo essa função de ser manager, de dar alguns passos. Manager marketing, comunicação, assessoria, tudo. A gente também faz isso, não sou eu que cuido da parte dos buques internacionais, é o meu sócio, mas eu acabo financeiro, passaporte, logística, a gente tem um setor de logística, mas ele cuida mais dos nacionais, como é um assunto um pouquinho mais delicado, dos internacionais, eu mesmo me encarrego. Voltando ao assunto dos buques, da escolha dos clubes, a guerra entre todos os clubes, que tem muitas cidades isso, em todas as regiões, às vezes é uma pena, às vezes não, não sei, depende do olhar do artista, mas como a gente trabalha com essa nova safra da música eletrônica, tem que sempre ficar segurando, tem que sempre segurar, porque às vezes ele não entende por que ele não tocou naquele clube, se a data estava livre, o clube tinha interesse, mas talvez o planejamento que a gente tem para ele, se tocar naquele clube, não seria tão interessante. Então, a gente sofre bastante com isso também. É uma ansiedade. Tem um case que você possa contar para a gente, como é que foi bacana, você posicionar em um clube X e teve um resultado positivo para o artista? Na verdade, vou usar o termo Arung e Green Valley, nossos artistas têm uma abertura muito grande no Green Valley, eu nunca vim de nenhum artista no Arung ainda, deu resultado para eles, mesmo eu tendo, hoje o Green Valley é um clube também meio que underground, misturado, mas tem as noites underground lá, e os meus artistas poderiam tranquilamente, alguns, tocar no Arung, mas não abriram as portas para nós, porque o Green Valley está bucando e toca nos sunsets, no próprio Green Valley mesmo, mas o resultado para a gente, para eles, está sendo muito positivo. E me diz uma coisa, pessoal, quem quiser responder primeiro, pode começar. Por que é tão difícil alguém conseguir uma data em um clube como o The Edge, por exemplo? qualquer DJ que começar a tocar agora, eu ou a Bruna, eu vou começar, será que eu vou conseguir uma data no The Edge? Mesmo que eu encontre uma agência de management, por que é tão difícil um clube como a Vibe, ou como o The Edge, por exemplo? Eu vou dar a minha opinião bem sincera, eu acho que isso é uma questão de networking muito grande, você conhecer, você ter um envolvimento com o pessoal do The Edge, um envolvimento com o pessoal do The Edge, um envolvimento com o pessoal do The Edge, eu acho pessoas bem fechadas, um ciclo bem fechado, então acho que essa parte do network mesmo, é muito importante você conhecer alguém que consegue te levar lá e tocar uma noite do The Edge, talvez não uma noite topíssima com grandes artistas, mas o The Edge rola quantas vezes na semana? 4, 5, 4, 4. Enfim, o Vibe eu acho a mesma coisa também, eu não fui o Vibe ainda, só ouço falar. Você não mora aqui? Não, eu moro em Blumenau. Bem-vindo ao nosso caos pré-natal. Mas eu vejo, pelo Vibe também, já vi pessoas que talvez não tocarem em um grande clube, mas está no line do Vibe, então a gente sabe que tem um contato muito bom ali, um network conseguiu inserir ele para ele abrir, dar um start. Eu acho que no caso do The Edge também, como eles têm uma agência e tem vários artistas que eles supostamente têm que colocar para tocar, de vez em quando, no clube, meio que a agenda deles fica bem preenchida já e quando chega uma pessoa de fora que não tem muito a ver, não tem muito espaço mesmo, porque eles já têm uma equipe que eles trabalham. Isso acontece com selos também, tem vários selos que não aceitam músicas, mesmo que elas sejam boas, porque eles já têm uma equipe que já está fazendo toda a agenda de release do selo. Então, às vezes, não tem muito porquê mesmo você trazer uma pessoa de fora, sendo que você precisa dar suporte para as que estão ao seu lado já. Mas, olhando também assim, está dando suporte lá, vai ficar dando suporte dois, três anos para a primeira pessoa. Mas aí muda, assim, do nada. É, muda, claro. Tem novos talentos, tem nova música entrando. Eu acho que vai muito do talento do artista também, porque se o artista, seu talento é inegável, não tem clube que não queira fazer o booking dele. Dos dois lados. Tipo, se você tentou, tentou, não conseguiu dar, por outro lado, tem um cara que está estourando com músicas, e o clube precisa dele, ele quer ele, entendeu? Então, o clube vai se abrir na hora, assim, não tem a menor chance. Você chega, assim, tem um caso que aconteceu com o Vocoder. O menino estourou, simplesmente. Três, quatro, cinco músicas muito fodas. Tipo, como é que você vai chegar e falar, oi, eu quero tocar... O Henrique tem um case desse, né? O Henrique tem um case desse. O menino estourou, eu falava, então, eu quero tocar no Arung, tem data para mim? Claro que tem, entendeu? Tipo, como que não vai ter? Porque o público já está ligado. Então, você tem duas maneiras. Você vai pelo interno, né? Que é o management, que é o relacionamento, e vai pela maneira externa. Tipo, o público está me querendo, entendeu? Eu vendo ingresso, querendo ou não, o DJ tem que vender ingresso para o clube, né? O Henrique, na verdade, acho que foi um dos primeiros desse boom, assim, da nova geração, né? Foi mesmo. que entrou já e consolidou o nome dele. O nome dele não é Jonathan, mas ele é da nova geração. Ai, que piada em fã. Porra, Branca. Paca aqui. Que bom. Bom, pessoal, que legal, tipo, agora está enchendo um pouquinho mais, bacana. Gostaria de agradecer o espaço que a EMEC, o Centro Europeu, está fornecendo para a gente. Estou muito feliz em poder apresentar esse bate-papo musical com uma maneira bem informal, assim, como eu gosto de apresentar painel. Gente, não gosto de apresentar painel, sério, não. Também prefiro. O Henrique convenceu, ele virou hoje mesmo de ressaca. Falei, cara, vai ser de boa, entendeu? Você vai curtir, vai ser massa. Vocês têm alguma pergunta para o pessoal a respeito disso? Perguntas? Estão tímidos. Não, gente, tímido. Aqui, ó. O Henrique, eu acho legal, que toda vez que me perguntam de onde eu sou, eu falo que sou de Curitiba, da cidade da Gany, aqui, ó. Ah, é? Cara, eu estava na França com ele, estava em um lugar, assim, esperando, tipo, para a gente ir para uma festa. Daí eu falei, ó, tem um amigo meu que está vindo aqui. Daí o cara, ah, beleza. Ele é de Curitiba? Eu falei, sim, é o Henrique. Ah, você deve ter ouvido alguma música dele. Aquela Point of View, que você é no Hot Crash. Você é amigo do Henrique? deu, nossa. Sim. Cara, quando ele chegou, eu, tipo, super babei ovo, falei, meu, você não está entendendo, tem um fã, tem um aqui, eu achei o máximo. Muito legal. Lá no Sul, algum tempo atrás, assim, alguns anos, a gente olhava muito para o pessoal de Curitiba como se fossem os mestres da música. Porque tem muito nome bom aqui, tem o Henrique, tem o Fábio, tem a Ninha. Tem o Cacá. Enfim, tem tanta gente de qualidade aqui em Curitiba e eles sempre foram voltados para estar sendo underground. Cara, Curitiba é só sorte, não temos pop. É. Não vem, cara. Não, não, não. Continua e continua. Eu vou para o Rio, para o São Paulo, eu fico assim, cara, galera, eu sento numa sala com a galera para assistir um painel e daí a galera fala tipo, mas, nossa, porque o Martin Garrix eu fico tipo, meu, o que vocês estão fazendo na sala? Não consigo entender. Tipo, a galera querendo ser do JDD. Uma coisa que me assusta, acho que eu sou muito curitibana, muito fechada. Mas a Juliana adora, ela ficou quietinha. Exatamente. Mas eu gosto de conversar com a Ju. Fala que é Berlim, mas tudo bem. Pô, que legal, né, Jonathan? Você tem uma agência de books em Blumenau, mas Blumenau é um fenômeno também. Na verdade, agora eu estou, me mudei faz três meses para Barra Velha, até mesmo para o logístico, meu sócio mora em Barra Velha e montamos o escritório lá. Mas eu comecei em Blumenau. Então, mas ali, aquela região de Santa Catarina é sensacional, tem muita coisa, tem muita gente. Lá de Balneário Camboriú, Florianópolis, Blumenau, minha própria cidade, em Daial. Blumenau, São Bento, né, Dudu? A gente deu uma pesquisada com os nossos clientes ali, tem muita gente em Santa Catarina que gosta de música eletrônica. Tem a Field ali em Papanduba também, que é super legal. A Field é muito legal. Tem vários clubes em Santa Catarina, em Santa Catarina, muito legais. É, Amazon. Então, é muito legal, mas Santa Catarina está com cena, então, tipo, não fique com a Védia de Curitiba porque Santa Catarina está animal. É, está muito legal mesmo. Muito bacana. E aí, pessoal, o que mais? Eu tenho. E Bruna? Oi! Primeiro, boa noite. Sejam bem-vindos todos, né? Eu queria saber a respeito... Muito se fala hoje sobre o valor do dólar que dificultou a vinda de artistas internacionais para o Brasil, valorizando, assim, os DJs nacionais. Realmente isso acontece? Vocês que vivenciam esse meio ou ainda têm dificuldade, aliando esse negócio do clube, da famosa panela e tal? Como que ficou? Para a galera que, por exemplo, está começando agora ou aqueles DJs medianos, igual o Jonathan falou, é mais fácil? São DJs, pessoal? São DJs? Todo mundo aqui? Tem uma galera aqui. Levanta a mão quem é DJ. Tá. Boa, não, não, só para eu ter uma noção. Ninguém quer ser manager. Gente, olha, sério. Aí, temos um manager! Eu, como trabalho em agência, a gente tem alguns artistas que têm manager. E, assim, facilita muito o trabalho da agência, porque o manager, ele traz a objetividade para a questão. Eu faço marketing da agência como um todo, mas é um marketing mais voltado para a venda. O manager, não. Ele já chega, ele te dá a linguagem em que o artista fala, ele já te dá uma identidade visual toda pronta, ou seja, facilita o meu trabalho. Toda vez que eu vou lidar com determinado artista, eu já sei as diretrizes, eu já sei onde ele quer chegar. Então, dentro da agência, eu consigo desenvolver meu trabalho de uma forma melhor. Porque, por exemplo, eu sei que, nesse tipo de comunicação, ele não gosta de se posicionar, então, vou evitar, vou fazer outra coisa. Se eu for promover, eu vou promover da forma que ele espera e que ele é direcionado pelo manager dele para atingir os objetivos que ele quer. Então, tipo, é muito bom. Ah, sim. A gente, como agência da Hot Content, também, a maioria dos nossos clientes são festivais, clubes, etc. Até outras coisas voltadas à música eletrônica e outros mercados, clientes em geral. Mas a gente assume muito uma parte que a gente chama de três meses. A gente pega o artista que está, tipo, meio que começando e está bom. Então, vamos trabalhar logo, vamos trabalhar foto, vamos trabalhar umas notas de imprensa, vamos, tipo, deixar a tua casa mais arrumada, entendeu? Porque é muito difícil todo mundo ter um manager, a não ser nossos amigos sortudos aqui. Mas é muito difícil cada um ter um manager próprio sem ter nem começado. Então, é bacana esse lado de você dar uma arrumada e deixar o artista com uma cara específica para que o mercado consiga entender o que ele é. No outro bate-papo musical, a gente falou sobre isso, que é a importância de você se enxergar e para você passar para o público o que você é. Ah, eu toco deep house, eu sou assim, eu me visto assado, eu quero me comunicar isso para o meu público, entendeu? Mas, às vezes, você não consegue comunicar isso para o teu público. Eu tenho casos, assim, muito bizarros de artistas que já estão muito famosos até e eles acham que eles estão passando uma mensagem que eles não estão e fica meio confuso, assim. Fica confuso. Então, é muito importante você conseguir, o manager faz essa ponte, realmente. Então, eu acho que é importante, sim, você ter um manager, você ter uma assessoria, assim, básica. Repetida a pergunta sobre se está importando o dólar, essas coisas. Tá. Não, eu queria saber se realmente... Desculpa, gente, eu acho que o corte é a pergunta. Tem problema. Tem problema. De indiano, estou estressado. Se realmente, para vocês que fazem essa parte de manager, de booking, se teve reflexo realmente essa crise internacional que deixou caro os artistas gringos, e se realmente vende mais os artistas nacionais, se é mais fácil vender, como que foi isso? É um bom momento, pessoal, para artistas nacionais. Eu acho que os artistas nacionais estão em um grande momento, na verdade, e os próprios gringos quando vêm para cá já estão sentindo isso, que tem clubes enchendo com nacionais. e realmente o dólar prejudica bastante a questão de logística, passagens, quer ver quando é um duo, alguma coisa, passaporte, visto, enfim, prejudica bastante. Mas, ao mesmo tempo que eles estão vindo para o Brasil, pelo menos essa nova geração, eles já sentem e dão uma baixada um pouquinho no cachê para vir mesmo e fazer o negócio acontecer. É, Gil, está rolando? Esse ano, principalmente da parte do casting, que é parceiro da agência há muito tempo. Então, vem ao Brasil com... tem DJ que vem há cinco, seis anos e já entende e conhece o mercado e é falado. A gente está passando por um período, óbvio que eles também estão vendo, eles sabem o preço do dólar e baseado nessa relação de parceria de tudo, alguns abaixam, mas, se não, realmente, esse ano a gente teve uma certa diminuída no casting internacional e o nosso casting nacional bombou, teve artistas que floresceram desde a entrada na agência, a Constantine é um caso, não é? Um caso muito bom. Muito bom, assim, eles tiveram um boom muito grande e eles entraram com o manager da agência, eles tinham o manager e, depois de três meses na agência, eles não tinham esse manager justamente. Talvez aí, eu não sei o que aconteceu e também não posso falar, mas talvez tenha tido justamente alguma diferença de visão, né, de artista e manager onde quer chegar, mas hoje eles seguem sem manager, a agência meio que assumiu esse trabalho e realmente tem trabalhado para dar uma exposição maior, eles são excelentes produtores, entendeu? Muito ativos no sentido de que, ó, o Miro todo dia, a Juliana... Cara, o Miro, eu conheço ele desde que eu tinha 15 anos, ele não para, todo dia tem mais um lançamento novo, Juliana, tem mais um lançamento novo, Juliana, esse aqui entrou no top e não sei onde, aí eu Miro, são 15 artistas na agência que eu também tenho que trabalhar igual, mas, assim, é legal, o Constantini teve um boom muito grande, né, e eu acho isso muito importante, o trabalho da agência, o trabalho deles, não adianta você também querer, enfim, ter várias datas e tal se você não tem feitos palpáveis e coisas para apresentar, entendeu? Isso influencia muito também. É, não é só pela música deles que eles fizeram um puta hit, óbvio, né, tipo, todo mundo tem tocado, mas se eles não convencessem de outra forma, também não teria como conseguir tudo isso, né? Não ia rolar, certeza. Que é o próprio caso do Henrique, cara, o último melhor set que eu ouvi foi do Henrique, não é uma música que ele lançou que fez a carreira dele inteira, não pensem que isso vai acontecer com vocês, porque vocês têm que convencer, não adianta, vocês não vão conseguir, aquela velha, acho que foi o Cleen, whatever, quem falou, o presidente, que você consegue enganar todas as pessoas por um pouco de tempo, mas, ou então, tipo, poucas pessoas por todo o tempo, mas todo mundo por o tempo todo, você não vai conseguir enganar. Então, tipo, se você olha e fala, cara, esse fulano é uma falcatrua, mas o cara faz três, quatro, cinco, seis anos, é porque ele não é, entendeu? Ele entrega. Isso é fato. Até saiu um filme agora também, um filme novo, que a ideia principal do filme é essa, do artista lançar uma música e ficar famoso. É um filme, como é que é o nome? We Are Your Friends com o Zac Efron. Exatamente isso. Participação do Alessio e do Nick Romero. Então, a ideia do termo, você fez uma música, você explodiu e pronto, está lá. A Juliana é fã de Dave Cara. Não, mas eu vi esse filme e é uma tristeza. É difícil. Mas é isso que os Estados Unidos, eles fazem lá, eles fabricam o artista e o manager, ele tenta produzir o cara daquela maneira. Então, é diferente de você pegar um cara que tem talento. Tem as vezes conglomerados, empresas bem grandes mesmo. Tem muito mais gente trabalhando para ele do que ele tendo talento. Essa é a diferença do Brasil. Tem muito mais talento aqui com pouca gente trabalhando para ele. Nossa, e pouca gente mesmo, a gente sofre. Porque a gente não tem estrutura. Desde a universidade, a gente aprendeu isso na marra. Eu aprendi na marra. Ninguém me ensinou isso. Eu fiz direito lá. Mas lá fora você tem uma estrutura imensa para isso. Essa faz toda a diferença aqui para o Brasil. É por isso que talvez tenha um pouco os brasileiros indo para fora. Eu acho que assim, primeiro tem um... Cara, a gente tem um mercado gigante aqui, entendeu? O cara consegue fazer dois, três anos sem precisar ir para fora tocando para caralho, ganhando muito dinheiro aqui no Brasil. Então, talvez isso deixe as pessoas mais sossegadas, os DJs, artistas. Mas também porque, poxa, para você ir para fora é um trabalhão. Henrique, como é que foi a primeira vez? que você foi para fora? Foi um trabalhão? Foi pedido? Porque... Pois, a primeira vez foi meio complicado, mas meio que... Porque as meninas também rebolam lá, cara, para conseguir colocar você e tudo isso. É, mas foi... Meio que rolaram alguns requests de lá e a partir do momento que eu falei, beleza, eu vou... Eu tinha alguns contatos por lá e acabaram aparecendo mais algumas gigs também, mas foi meio que... meio que na louca, trancos e barrancos. A primeira vez foi assim, sei lá, quatro anos atrás. Já a segunda vez, eu fui com uma agência que trabalhava lá já. Então, eles têm todos os contatos, foi uma estrutura 100% melhorada. Mas você conseguiu fazer a ponte com uma agência de fora? o pessoal entrou em contato da Jack Mode e daí, a partir disso, foi como trabalhar aqui no Brasil, uma naturalidade completa. E daí vocês fazem um lance de relacionamento com a própria Jack Mode. A gente faz a Jack Mode, traz os artistas deles, Josh Muniz, Dana Twins, e daí leva para lá. Todo mundo segue ganhando, esse lance de relacionamento, todo mundo gosta de meter o dedo e falar, ah, o fulano só toca lá porque ele está na agência, e daí a agência consegue. Claro, cara, é óbvio, a agência consegue colocar mesmo, é muito bom, só que se você não tem talento, você não entra na agência também. Em qualquer ramo, você precisa se relacionar com outras pessoas para dar passos, independente de ser de música, enfim, você precisa se relacionar com outras pessoas, se apoiar em outras pessoas, e outras pessoas precisam se apoiar em você, então, é uma coisa super natural, nem tenho o que falar. É super natural, também, alguém acha que isso não é natural, alguém fica revoltado, porque o fulano toca lá e o Beltrano, não, vocês acham isso natural, vocês estão muito amadurecidos, galera. É como eu tenho alguns amigos, É como eu tenho alguns amigos... Agora está ouvindo? É o Cid Moreno. Então, eu não sou de Curitiba, eu sou de Guarulhos, só que eu sempre morei minha vida em Paraty, no Rio de Janeiro. Eu tenho alguns contatos em Angra dos Reis, e, tipo, eles já falaram, ó, agora eu vou trazer você de novo, e, consequentemente, levar os meus amigos e trazer eles para cá também. É isso que rola com a GNQO, mais ou menos, só que com a agência. comigo e com os meus amigos. Leva eu e traz os outros para cá. E é assim que começa sendo o manager, acho, né? Assim que ele é o manager da galera. Começa trocando, né, cara? Tem que ter alguém que seja bom de relacionamento, que o artista, ele tem que ser simpático, ele tem que ser legal, mas ele não precisa fazer todo esse trabalho, né? Chega um momento que não tem nem como você pensar em fazer as duas coisas, né, Henrique? Sim, sim, sim. É sempre bom ter uma pessoa que esteja mais presente, que, sei lá, quando você está de ressaca, ou quando você está no estúdio, ou, sei lá, quando você não quer aparecer mesmo, tem uma pessoa ali que consiga fazer essa linha de frente e fazer os contatos. É super importante, com certeza, absoluta. Ainda mais as pessoas que são tímidas, como o caso do Fábio, por exemplo. Ele é um cara super tímido e é muito bom que tenha uma pessoa assim que seja mais aberta, que faça os contatos para ele, que mostre alguns caminhos. É muito importante isso, cara. É muito importante. Eu fui fazer... Contar uma história do Fábio. Eu fui fazer uma data com... Qual delas? Não com ele, mas eu estava com o DJ Internacional que ia tocar na mesma festa que ele em São Paulo. E aí o motorista, um que sempre presta serviço para a gente em São Paulo... Sandro! Não, Daniel, da Golden Executive. E aí ele também ia pegar o Fábio. E eu sou muito... Eu, como motor manager, meu Deus do céu, eu sou muito entrone, muito não sei o quê. Eu conheci ele, que ele já foi algumas vezes na rádio, mas nunca batemos papos assim. Aí eu só assim, Fábio... Eu fui no... Pedir para o João, me dar o ato do Fábio. Mandei um ato para ele, falei assim, Fábio, preciso falar contigo, te passar o contato do motorista. Não respondeu. Aí eu, Fábio... Fábio é tão tímido que o João não tinha o ato do Fábio. Ele me pediu o ato do Fábio, só eu tinha. Pois é. Aí eu, tipo, Fábio, motorista, não sei o quê, motorista, olha, não, só quero te passar o contato do motorista, não quero falar mais nada. Aí quando chegou no clube também, ele estava todo assim. Aí eu, Fábio, vem cá, não sei o quê. Mas ele bem tímido, muito tímido, gente, muito tímida. Que bonitinho. Eu vou fazer uma pergunta surpresa para todos. Qual profissão você acha que falta nesse mercado? Ai, gente, eu acho assim que justamente falta pessoas capacitadas para todas as funções de apoio das viagens. Eu viajo muito, eu lido com todos os tipos de pessoas, então acho muito importante um clube ter um excelente receptivo que fale inglês, que conheça tudo, saiba quem é o técnico de som, que conheça a casa toda, entendeu? Que quando o DJ chega e esteja pronto para receber o DJ, falta esse receptivo de casa. Os próprios profissionais que mexem com o som, o quanto pudesse capacitar, aí eu digo mesmo na questão do inglês, se tem interesse em trabalhar com os big players, porque a gente recebe muita grana. Eu já vi, assim, eu fiz turnê com o Dead Mouse, e eu trabalhei com o André Schmitt. Cara, ele fez toda a parte avançada, porque o Dead Mouse ele vem com uma super estrutura, ele requisita aparelhos de som específicos, tem que ser o PA, não sei o quê, tem que ser a caixa de som, não sei o quê. O André fez cinco datas do Dead Mouse, preparando com os lugares toda essa parte de som, da forma como... Exatamente. Aí o André está onde? O André está na Tomorrowland Brasil, está no EDC Brasil, entendeu? O cara faz todos os maiores festivais, ele é diretor de palco, diretor de técnica, de tudo. Por quê? Porque ele é super bem capacitado. Eu já entrevistei ele umas dez vezes, porque ele é uma referência. Não é uma função que está ali no spotlight, entendeu? Que está ali no brilho, mas, assim, cara, quando você for falar, de uma certa forma, o EDC aconteceu, você ouviu tudo o que você ouviu, você teve todas aquelas sensações maravilhosas, porque tinha um cara muito foda que estava comandando toda essa parte. E só tem mais espaço, porque cada vez mais os festivais, os clubes, eles estão precisando entregar muito mais do que apenas um sistema, uma cabine e um sistema de som. As pessoas estão querendo mais experiência. Então, dessa parte de experiência, pirotecnia, essas coisas de clube, que é uma parte técnica, já tem muita demanda. E das outras partes, mas ainda mais, tipo, agenciamento, logística, todo esse tipo de coisa. Exatamente. E até o próprio tour manager, assim, eu, como eu faço toda a logística da agência, a parte internacional, então, realmente, é uma coisa que eu sou 100% comprometida, eu sou muito séria com isso. Mas existem os tour managers de final de semana, porque, às vezes, a demanda de uma agência é muito grande. E aí, às vezes, eu não posso fazer tudo, ou a agência tem diversos artistas ao mesmo tempo no Brasil que ela precisa demandar outras pessoas que não são do ambiente da agência, mas essas pessoas têm que estar capacitadas do mesmo jeito, elas têm que ter postura, elas têm que ser corretas e ter horários, porque ela, quer queira, quer não, vai ter alguém ali, temporariamente, representando a DJ Com, acompanhando o artista, que espera ser muito bem tratado, entendeu? Então, precisa também pessoas como essa. A gente tem um DJ que só fala francês, e aí a gente tem uma pessoa, aqui em Curitiba, a gente tem uma pessoa só que é específica, então, toda vez que esse DJ vem, é sempre ela, porque ela é a única que fala francês. É igualzinho quando você vai para fora, né, Henrique? Super. Tem dois, assim, um falando francês, um falando inglês, você chega no clube. Pois é, e aí, tipo, com essa leva... Falando português aí, tipo, se não entender, não entender, eu estou nem aí, né, tá bom. Caguei. Então, eu acho, todas essas pessoas dessa rede de profissionais, de bastidores, de suporte, eu acho que precisa ainda incrementar muito. Outra história, eu gosto de contar a história. Conta! Eu fiz o Kabbalah Festival em Campinas, com o DJ, e nós somos os únicos que ficamos em Campinas, então, a gente ia um transfer só nosso, no outro dia, a gente ia para Guarulhos. E aí, foi contratada uma empresa de motoristas, e o motorista indo, assim, indo, 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 mas eu falei, cara, não está legal, não está estranho. E aí, está estranho, e isso, o feeling de você viajar tanto e de fazer a coisa sempre, te desperta o negócio. Falei, cara, vou botar no Google Maps, que eu não estou sentindo fé. Motorista dirigindo meio assim, olhando para o lado. Quando eu fui ver no Google Maps, ele estava indo para o sentido oposto do aeroporto de Guarulhos. Tipo assim, a gente perdeu 45 minutos porque o cara estava indo na direção errada, entendeu? Então, tem que estar preparado, acontece isso. O que mais acontece é você ter motorista que está fazendo o caminho pela primeira vez, tipo assim, pô, foi contratado pela casa, foi contratado pela festa, pelo festival, o cara não sabe chegar lá, velho. É mais festa e festival, que não é uma coisa que acontece sempre. Os da casa geralmente tem, os da casa. Sem dizer, os amigos dos donos de festa que levam os jays para o aeroporto depois da balada. já fui com o pai de dono de festa. E ele nunca tinha, é, ele nunca tinha. Eu tenho um amigo que fala, ah, eu não vou mais tocar em tal clube, cara, porque depois eles me deixam com o fulano, ele vai ter que me levar de novo, não vou, não quero. Porque foi uma história forte. As melhores entregas, obviamente, é dos grandes clubes, mas tem tantas festas no Brasil, e os novos contratantes, as pessoas que estão fazendo a festa pela primeira vez, querem entrar no mercado, e realmente eles não sabem como te prestar um bom serviço. Com motorista, com hotel, com o próprio artista, como tratar o artista. não entra na cabeça dele que o artista está saindo da zona de conforto dele, da casa dele, às vezes ele está quatro, cinco dias na rua, dormindo, pegando voo, ele quer sempre fazer o mais barato, o mais rápido, o mais simples. Come no hotel, não quer fazer nada, não quer fazer passeio. E realmente isso, no final, acaba cansando o artista e acaba sendo mais caro para o dono, porque nós, dos bastidores, ficamos insistindo e incomodando para que tudo mude, tem que mudar na hora, na verdade. E aí, o que mais vocês acham que falta bastante nesse mercado? Eu acho que é o que você falou mesmo, tem a motivação da pessoa que está entrando nesse mercado, porque como você não tem um curso para dizer para ela o que ela tem que fazer, a motivação das pessoas são as mais variadas, mas o que eu vejo é que a principal delas é fazer festa, na verdade. Ou tocar. Esse é o problema, você tem um tour manager que você não sabe o que está acontecendo na noite, ele está trabalhando para você, mas, de repente, o cara, sei lá, bebeu além da conta, ou o motorista, eu já vi isso em clube grande, não sei em clube pequeno, o motorista levar o cara bêbado para o hotel, isso me deixou com muita raiva já algumas vezes. E eu acho que é isso, é questão de pessoa capacitada mesmo, e a pessoa buscar saber que nesse mercado ela está trabalhando, primeiramente, se ela quer viver disso, ela tem que fazer com responsabilidade total, não como pensar que ela vai viver fazendo festa, que a vida dela vai ser aquele filme de rock and roll. Rockstar. Rockstar, exatamente isso. Você, Henrique, que profissão você acha que, além do lance do management e chegada, saída, no mercado da música eletrônica como um todo, que você já participa dele há um bom tempo, o que você acha que é carente? Eu acho que aqui no Brasil as pessoas têm muita boa vontade, e só que elas são muito desorganizadas ao mesmo tempo, então acaba meio que sempre rolando um conflito nessa parte receptiva, enfim, apesar das pessoas terem boa vontade. Falta um expertise, não é? Falta isso, exatamente, falta meio que setorizar mais as coisas também, dividir mais as atividades, dividir mais as atividades, mas, a partir do momento que começa a rolar mais dinheiro nesse meio, eu acho que as pessoas começam a ter uma capacidade maior de setorizar e contratar mais pessoas para fazerem determinados tipos de tarefas, eu acho que o Brasil tem visto isso nos últimos, sei lá, cinco anos, com o crescimento da cena de música eletrônica, está melhorando bastante, foi bem pior, acho, não é? Vou. A partir do momento que começa a rolar mais grana, geram mais oportunidades para as pessoas que querem trabalhar e que podem fazer as tarefas de maneira mais perfeccionista, de uma maneira mais perfeccionista. Mais profissional. Mais profissional. Legal. Mais alguma pergunta para o pessoal? A respeito dos nomes artísticos, sempre foi Jonathan Poço ou sempre foi a Galímpia Pro? Eu fico feliz quando eu falei de falar de Jonathan Poço porque todos os Jonathan Boma, Jonathan Crompe também, meu nome é Jonathan Carvalho, o Capitão Monk também é Jonathan, muito feliz. E sempre foi Jonathan Poço, sempre foi a Galímpia Pro? Sempre, cara. Meu projeto agora, sim, sempre foi esse, a Galímpia Pro, Henrique Oliveira, bem básico, bem simples, sem segredo, simples e direto. O meu também, sempre foi Jonathan Poço. Você está perguntando isso porque é DJ, não é? Isso é DJ. Eu acho que você tem que descobrir um nome que faz sentido para você e que você tem orgulho de apresentar o nome. Exatamente. Cacá. Sua voz está bem fraca, mas o microfone nem está captando, cara. Voz negativa. Nós sabemos que o mercado é cheio de riscos, os brancos têm muitas despesas, a gente não é pesada, e muitas vezes algumas festas caem dentro de um futebol, ou um outro clube, ou um outro chefe, também tão importante. Como que é, na questão do grupo, para vocês esconderam esses riscos? Por exemplo, vocês esconderam uma forma dos contratos, pausas com as pesadas, sempre a na frente? Como vocês lidam com a entrevista? Eu já tive problemas enormes com isso. É uma profissão que é altamente estressante. Quanto mais o nível sobe de artista, quanto maiores os valores, mais o estresse acontece, porque, geralmente, você vai ter problema. Geralmente, de repente, o cara perde o voo, ou, sei lá, o contratante tem, sei lá, opiniões internas deles mesmos, que não batem com o que o cara contratou no momento. São várias situações. E o lance de booking, do lance das festas, que o Gaká mencionou, tipo, concorrência. A concorrência também. Às vezes, você já está com o contrato fechado, pago, o outro clube vai lá e fala, esse cara, se ele se apresentar aí, se ele se apresentar aí, eu não compro mais os teus artistas, a tua agência, que é a Agência Internacional. Então, é complicado, o risco é, você tem que, digamos assim, segurar ele no peito, mais ou menos. Essa que é a verdade ainda do Brasil. Mas, como toda profissão de risco, ela tem também uma enorme, ela te traz um enorme prazer em fazer isso. Se você gosta realmente do que você faz. Então, para mim, eu continuo, para mim ainda está valendo a pena. Quase, quase. Mas, é porque o contrato, eu acho que... A gente nunca executa contrato, cara. É difícil. Eu sou advogado, eu sou advogado, eu poderia fazer sozinho, mas eu não... Vontade de executar contrato não falta, mas daí, se você executa... O relacionamento vai para onde? O mercado é desse tamanho. Exatamente. Eu já executei vários já. O que eu sinto é que, uma vez que você está inserido nesse mercado, você percebe que existem algumas, algumas, não digo diretrizes, mas alguns modos operantes invisíveis, assim, mas que, a partir do momento que você está dentro, você, apesar de ser invisível, você enxerga. Então, você sabe bem até onde, os seus limites, até onde você pode andar, o seu poder de atuação no mercado. Porque, quer queira, quer não, existe um fair play, assim, de uma maneira geral. Todo mundo, entre as agências, procura, né, se portar de maneira transparente e ali no... Sabe por onde transitar, entendeu? Não sei te explicar isso bem, mas isso acontece, e dessa forma, todo mundo consegue fazer o seu, levar o seu, sem grandes atritos, sem muitos choques, entendeu? Às vezes rola atrito, daí vira uma fofoca e tal. Mesmo assim, rola atrito, né? Rola, rola. Rola muito, principalmente, inclusive, no lance de management e booking, ah, o artista mudou de agência, e daí o artista, eu já trabalhei, tipo, o artista, cara, vamos falar que eu mudei de agência, não, 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 calma, não vamos falar nada, não vamos ficar quietinhos, não, mas é muito importante, calma, não sei, porque, como que vocês enxergam a mudança de agência, de um artista? Deixa eu concluir, Bluna, só a pergunta do Cacá, que, assim, eu acho que isso só vai mudar, cara, quando mudar um pouco a mentalidade dessa politicagem que rola na música eletrônica, mas, assim, Na força, né? É, na força, eu acredito em livre mercado, em livre concorrência, eu não acho que você estabelecer um parâmetro, cara, o teu jardim ali, ninguém mais entra, ninguém mais sai, tipo, eu acho isso errado, mas isso só vai melhorar quanto mais profissionais capacitados tiver no mercado, quanto mais gente estiver trabalhando nisso e quanto mais o mercado se abrir, porque esse é o princípio da concorrência, e é isso que torna o mercado melhor, por isso que ele é tão, não é tão amador mais, mas ainda é muito amador se comparado a outros países do mundo. Já deu uma melhorada, mas é que nem eu disse, há uns cinco, seis, quatro anos atrás, existia um conglomerado que era dono de todos os artistas, de música eletrônica, e, assim, nenhuma das rupturas que se deu nesse mercado foi uma política, tipo, todo mundo aperta as mãos, ok, você tem o teu espaço agora, eu tenho o meu, feliz, não, sabe? Todas as rupturas são pesadas, e, ai, briga, e fica não sei quantos anos sem bucata o artista, e fica não sei quantos anos sem tocar, isso é desgasta, não é complicado, é só desgasta, só desgasta, e vai bem contra, vai bem contra esse lance de livre mercado que, na verdade, é o que deveria acontecer, não é? Todo mundo perde, até quem está tentando pressionar para não acontecer, perde também, porque você acaba entrando em uma situação política que não vai dar em nada, não é? Entendeu? O cara pode vir daqui dois meses no teu clube, não vai fazer diferença nenhuma, teu público é outro, Mas é um egoclash, um embate de egos que é muito grande, nesse mercado é o que mais existe. O que você perguntou, que eu acho que as principais causas disso é essa politicagem, eu acho que esse risco só é causado por isso, não é por... Tem que ser muito macho para executar contrato. Mas também existe uma flexibilidade muito grande, uma confiança, a partir do momento que eu trabalho há muitos anos ou muito tempo com o mesmo cliente desse negócio de contrato, às vezes não há necessidade de tantas cláusulas, de uma coisa mais solta, desde que haja essa confiança. Eu tenho vários clientes que eu tenho essa confiança e nunca me decepcionei. Ah, que bom. O que eu tinha perguntado antes para vocês? Não, o contrato, obviamente, ele garante o acordo que você fez com o clube, mas ainda é no fim do bigode, você não pode ir lá e, de repente, desfazer o que você disse e o que você ia fazer. Na verdade, também tem que ter cuidado que o novo pessoal aventureiro está começando a fazer festa, mas o caso internacional, que no teu caso é realmente um pouco mais difícil, tem que ser muito mais sério do que... É, porque o dinheiro envolvido é maior, então o risco é maior. E até ele tinha perguntado, não sei quem perguntou da cotação do dólar, fez efeito sim, fez efeito porque você está assinando um contrato, às vezes, ainda mais com essa loucura que foi esse ano, você assinou o contrato, sei lá, há quatro meses atrás, o dólar estava em 3.2, de repente, você vai fazer o pagamento já está em 4, então... O ato que chegará a 5 em 2016. Para! Deus queira que não, senão eu fecho as portas. É, todo mundo. Eu esqueci que eu tinha perguntado. Eu tinha perguntado sobre a troca de agências. Ah, vocês acham que se acham sobre a troca de agências? Vocês são... Acham... Não vamos falar sobre... Não, a troca de agências... Quando confia, aquele lance, que nem a gente estava falando, tipo, ter alguém mais próximo, que você tem um relacionamento melhor. O Ripoll tem um caso legal, né, do J. Cole, que ele foi e voltou, porque ele sentia que ele estava mais junto com o booker dele aqui e tal. É, porque acontece assim, às vezes, que nem... Ele estava distante, né, a agência dele não era onde ele morava, e aí, quer queira que não, é uma agência que tem grandes nomes. Tem abertura em grandes eventos. Exatamente. Só que fica complicado, né, de você trabalhar. Às vezes, você espera estar num patamar que, dentro de um cenário maior, que tem também tanta gente tão grande quanto, aí, eu acho que ele quis uma questão mais de proximidade, enfim, de poder olhar com mais cuidado para a carreira, e isso eu posso falar dele, que ele é uma pessoa que olha com muito cuidado para a carreira dele, os passos que ele dá, ele tem objetivos muito claros, e eu acho que isso está presente em toda essa nova geração de DJs e produtores. Eu tenho a oportunidade de entrevistar muitos deles pela Dense Paradise, vão no programa de rádio, e todos assim, todos têm objetivos muito claros, aonde eles querem chegar, a linha de som que eles fazem, as parcerias que eles buscam, e a minha única preocupação, e aí é de uma maneira geral com todos, é porque, enfim, todo mundo daquela geração, é meio que, hoje é a geração Z, que é bem imediatista, e aí trabalha três meses e não vê um resultado e já fica assim, nossa, meu, mas, cara, eu estou três meses fazendo isso, e, tipo, por que não está rolando? Então, assim, tanto dentro da agência quanto o trabalho do management, é um trabalho a ser construído com tempo, pelo menos uns seis meses, para você realmente começar a enxergar os resultados e ter mais ou menos uma história fechada para seguir em frente, sabe? Legal. Alguém tem mais uma última pergunta? Para a gente encerrar, que está acabando o nosso tempo aqui. Sobre o contato, vocês falaram que tem uma cara X e um GX. tem uma casa X e um GX aqui em Curitiba, que eles têm um contrato de seis meses, que o artista, durante seis meses, pode só tocar nessa casa. Daí, há uns dois meses atrás, rolou de outro lugar querer o artista. Daí, quando foi citado isso, meio que rolou uma briga entre o artista, o contratante, o novo contratante, quem estava no meio, ficou um negócio meio chato, mas para a gente que estava querendo ter o artista um pouquinho mais privado para a gente, porque deu resultado bom e a gente queria manter o artista dentro da casa por mais tempo. Mas acabou rolando um conflito entre todo mundo. Mas que cagada, então, né? É, que cagada, realmente. se estava no contrato do DJ Henrique. Como é que é? Nossa, estou meio perdido aqui. estou de risalda. DJ X tinha contrato de exclusividade com uma casa, com a casa A, casa B, que tinha o DJ X, e aí, só que quando descobriu do contrato de exclusividade, deu B.O. entre todo mundo. Tá, mas espera aí, como é que quem estava vendendo esse artista sabia do contrato anterior e dessa exclusividade? Por que ele foi tentar vender para o outro? A casa entrou em contato direto com a agência desse artista. Não foi pelo... não intermediou a gente. Foi direto com a agência. É a artista nacional ou nacional? Não, nacional. Não pergunta muito senão eu vou acabar falando. Ficou meio confuso, não entendi ainda. Eu acho que acontece, entendeu? Tipo, se o artista já tinha assinado um contrato de exclusividade, isso aí passou pela ciência dele, ninguém assina um contrato de exclusividade sem saber, Exatamente. Então, se a casa B queria e aí, enfim, se o cara quer se livrar do contrato de exclusividade ou se não, tipo, foi um acordo entre as partes, é um acordo que já existia previamente, tem que ser respeitado. Só isso. E é um artista grande e... Não, não dei mais detalhes. Ficou meio chateada. Estou meio chateada. Troca o assunto. Cara, está aí mais um papel de um manager, velho, fazer... Exatamente. Tem determinados festivais e clubes. Não é você que cuida da sua data. Você ia saber se você tivesse assinado o contrato, se ia ser comunicado. E até essa questão de exclusividade durante um determinado período de tempo, sei lá, eu toquei no Rock in Rio esse ano e o Rock in Rio pediu, sei lá, um mês, dois meses de exclusividade, eu não podia fazer mais nenhuma gig lá. Queriam três meses, acho. Daí as meninas falaram, calma aí, três meses não, eu não posso ficar três meses sem tocar por causa do Rock in Rio. Vamos fazer um mês e meio. Tipo, negociaram isso. O manager faz isso também. Está aí, mais uma das atividades. Eu não vejo problema, porque a agência vai fazer um acordo de repente quando o artista é novo. Eu acho bem comum esse tipo de acordo. mas em algum momento ele vai ficar tão grande que não tem como mais, isso não se suporta mais. Mas é uma parte da carreira dele que de repente está começando. E vai do artista fazer as escolhas dele também. O cara tem que olhar lá na frente e falar, esse clube faz parte do meu caminho, esse não. E ir escolhendo. Nem sempre deixar, é lógico, cada pessoa tem, cada artista tem a sua necessidade, mas a parte financeira às vezes acaba prejudicando a parte artística. Por isso que é legal ter um manager muito próximo, que vai entender o quão financeiro e o quão artístico você é para te entregar. Para fazer o balanço e ver o que compensa mais. Eu faço logística e apesar, enfim, de eu trabalhar em agência e tal, às vezes eu vejo isso, sabe? Às vezes o cara pensa, não, vamos ganhar dinheiro agora e fazer 30 mil datas e aí depois faz metade das 30 mil datas e aí tipo, putz, cara, que foto, estou morrendo, mas por que eu aceitei? porque eu aceitei isso, não sei o que, entendeu? Então tem que começar a pensar estrategicamente, faça o balanço. E o que compensa mais? É ter 30 mil datas ou você ter um pouco menos, mas com a qualidade e o controle tanto artístico quanto do... cara, tipo, 30 mil dados, não é assim. Mas que bom para esse artista que podia escolher. É, não, mas os meus tempos são exagerados que é justamente para não chegar perto da realidade. Para enfatizar. Para enfatizar. Perguntinha. Então, é bem relacionado a isso que o HN acabou de falar, que é a minha dúvida. Essa trilha que você segue é direcionada por quem comanda a sua carreira ou por gosto teu ou aonde você quer chegar, como que você trilha isso para você? Cara, existem... Desculpa, terminei. Existem pessoas dando opinião a respeito das minhas opiniões, mas parte tudo do meu gosto mesmo, do que eu quero. Tipo, não deixa ninguém falar faça isso, faça aquilo. Elas acham que eu estou colhendo opinião o tempo inteiro, porque estou aprendendo o tempo inteiro. E eu tenho a sorte de conviver com pessoas, a Bruna é uma delas, que já me deu bons conselhos, e as meninas também. Então, tipo, eu estou sempre colhendo a opinião das pessoas, mas quando... O meu caminho e o objetivo que eu quero eu mesmo tracei e tem a ver com o meu gosto, com coisas minhas mesmo. Você se tornou quem você é. Exatamente, é. Isso. E as pessoas que te cercam têm que saber quem você é também. Também, não é? Elas podem te dar uma opinião baseada em todo o conhecimento do geral que elas têm e da visão que elas têm, mas se elas ignorarem quem você é, elas vão estar te dando um conselho errado. Sim, com certeza. Mas aí você não pode seguir. Exatamente. Pessoal, gostaria de agradecer. A gente tem 15 minutinhos até o próximo painel. Vou ensinar para que vocês possam fazer um pouco de networking, conversar com o pessoal aqui, se tiverem dúvidas, perguntar individualmente. Este foi o painel apresentado por Emek, Hot Content. Muito obrigada. Obrigada a todos os convidados. Valeu. Até a próxima. Obrigado. Até a vista. Eu aviso o quê? Galera, nosso amigo Alexandre Albini aqui deixou alguns exemplares da House Mag. Quem quiser retirar aqui, por favor. por favor. Obrigado. 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 Obrigado.